Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube Alexandre o Grande, trazendo com vocês mais um vídeo, mais uma explicação de uma placa-mãe, para quem ainda está batalhando em usar suas máquinas, como as placas-mãe da LGA 1150, estou aqui apresentando mais uma para vocês pessoal. Placa-mãe da Gigabyte GA-B85M-D3H, versão 1.0 e versão 1.1. Bom, em CPU que suporta processadores pessoal, de quarta geração, suporta Intel Core i7, Core i5, Core i3, Intel Pentium, Celeron, LGA 1150, tá bom? O chipset dessa placa é da Intel B85 Express Chipset, bancos de memória, possui 4 entradas de memória, com a tensão de 1.5V DDR3G, com soquete suportado até de 32GB, tá? Bom, de 32 bits com sistema operacional pessoal, ninguém vai usar, é claro né pessoal? Então, lembrando pessoal, que não vai subir todo o sítio de memória de jeito nenhum, pode esquecer. Bom, agora se você quer viver no presente e quer modificar sua máquina e dando bom pre-grade, mede 32GB nessa máquina pessoal. Dual Channel com memória de arquitetura, DDR3 de 1600, 1333 MHz, tá? Bom, suporta 4.1 SC Memory Modules, tá? Extreme Memória Profile XMP, tá bom? E também com gráficos on-board da Integrate Gramps, processador da Intel HD Gramps, suporta pessoal. Bom, uma entrada de sub, tá bom? Com máximo de resolução de 1920 a 1260 KHz. Uma entrada DVI com máximo de resolução de 1920 a 1260 KHz. DVI, que suporta, tá bom? Bom, HMI que suporta o máximo de resolução de 4096 a 2160 24KHz e 2560 a 1660 KHz e suporta HMI 1.4, uma versão, tá bom? Bom, o máximo de memória suportado é de 1GB, tá? O áudio, pessoal, Realtec ALC892 Conec e o A de definição de áudio 2, 4, 5.1, 7.1 Channel, tá bom? Configuração de 7.1 Channel de áudio, tá? Bom, suporta também o SPDF World, a LAN, que é o Realtec GBA LAN chip de 10, 100, tudo o que você queria de 1000 MPs. Slot de expansão, possui uma entrada PCI Express X16, tá? Uma entrada PCI Express X16, tá bom? Possui também uma entrada PCI X16, tá? Com 3.0, tá? Express 3.0 Standard, tá? Tudo o que você queria. Bom, uma entrada PCI X16 de slot com X4, tá bom? E duas entradas PCI de slot. A placa é recheada mesmo de entrada de conectores, pessoal. E pra quem gosta de utilizar muitos adaptadores de conectores, como placa de vídeo, placa de rede e também placa de som, pessoal. Bom, tecnologia Multicramps, que suporta AMD Cores Fine. Então, tecnologia com interface de armazenamento, com chipset, tá? 4 entradas SATA 6, SATA 3, 0, 1, 2, 3, que suporta até 4, SATA 6. 2 entradas SATA 3, conector de SATA 2, 0, 1, e suporta optor 2 SATA 3 GB. Deve-se. Bom, USB com chipset, optor USB com 4 entradas de 3.0 e 2.0 com portas, né? Duas portas, tá bom? Bom, USB com USB de 8 portas, USB de 2.0 e 1.1 com 4 portas, tá? E também, pessoal, com conectores internos. 24 pinos ATX, tá? Power connector. 8 pinos ATX 12 volts, power connector. 4 entradas SATA 6, 2 entradas SATA 3. CPU Fan Reader, 3 System Fan Readers, 1 Front Painel Reader, 1 Front Painel Audio Reader, 1 SPDF Volt, 1 entrada USB de 3.0 e 2.0 Reader, 2 entradas USB de 2.0 e 1.1 Readers, 1 Serial, 1 Porta Paralela, 1 Trusted, Plataforma Modular, TPM Reader e também um Clare-C Mod Jumper. Agora nós vamos falar sobre os conectores do painel traseiro. Possui uma entrada PS2 tanto para teclado como mouse, uma entrada de sub, uma entrada de VE, uma entrada HMI, duas portas USB de 3.0 e também de 2.0, 4 portas USB de 2.0 e 1.1 e uma RJ45, uma porta, tá bom? Lembrando, pessoal, uma coisa que eu vou dizer para vocês, que essas portas de 3.0, elas também podem ser usadas como 2.0, tá bom? Bom, 6 conectores para áudio jack, center, subwoofer, speakwatch, hamlet, speakwatch, siding, speakwatch, line-in, linewatch e também entrada para microfone. O controlador é que é o ITI, controlador de chip com monitoramento, system voltage detection, system CPU, temperatura detection, CPU system fan speed detection, CPU overclock warning, CPU system fan fire warning, e CPU system fan speed control, hamlet tem fan speed control, funciona e suporta, tá bom? Bom, a BIOS, duas entradas de build 64 bits, flash, dual BIOS, pessoal, a placa é dual BIOS. Use for licença EMI, EOF BIOS, suporte for door BIOS, PNP 1.0, ADMI 2.7, AF, WFM 2.0, SM BIOS 2.7 e CPI 5.0. Suas características exclusivas, ou seja, especiais, que suporta for flash, sprextown, app center, west tuning, ssetup, USB blocker e também o on e offer shutter. Bom, o pacote de software que é o North Internet Secure War, versão Intel, rapid starter, tecnologia da Intel Smart Connector, tecnologia da Intel UAU, Boosting Advance. Bom, sistema operacional que suporta o Windows 10, 8.1, Windows 1, 8 e Windows 7, também, claro, o Windows 11, pessoal, não só pela data de fabricação qual o Windows foi, né, tá sendo utilizado, mas agora o Windows 11 também tem o seu suporte. E o Micro ATX com formato 24.4 a 22.5. Tá aqui tudo que vocês querem, tá? Pra mim, uma das melhores placas, uma das melhores placas LGA 1150, é a placa-mãe da Gigabyte B85 MD 3H, versão 1.0 e 1.1. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilham, deixem o grande e até a próxima.